Chegou diretamente da França. Quando eu tinha 16 anos, o cara já tocava, já programava tudo quanto é música eletrônica, tudo quanto é sintetizador, e eu começando com aquela história de banda. É um grande guitarrista, é o One Man Band, como é que é mesmo? Meu parceiro, temos várias músicas juntos. Um dos melhores guitarristas do planeta. Fonte de inspiração da música mundial. A?- Fonte de Cla. Trudando.